Mega Drive, o passado é agora. Bom galerinha, estamos eu aqui de novo, só que desta vez eu venho para mostrar para vocês versões raras de cartuchos de Mega Drive. E hoje em especial, na série 30 dias de U, vou mostrar para vocês o R, T, World, Carmen, San Diego e também o R e Time, Carmen, San Diego. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas eu vou mostrar aqui para vocês uma edição especial produzida pela Eletrônica Arts. Eu vou contar um pouco da história dos meus jogos com esse cartucho e mostrar para vocês como que funciona, qual que é a ideia desse jogo e o porquê que ele tem tudo isso aqui. Então vamos lá, vamos começar aqui pelo jogo. O jogo é Where in the World is Carmen, San Diego. Eu tenho que aprender a falar isso porque já tem 10 anos que eu comprei isso aqui, foi em 2007, né? E aí o cartucho vem assim, o porta-cartucho da Eletrônica Arts, não tem muito mistério, tá? A Eletrônica Arts, ela tem o seu próprio padrão de cartucho, que na época aqui em São Paulo, na minha época de auge, era desvalorizado esse estilo de cartucho, tá? Ô rapaz, eu esqueci um manualzinho aqui, ó, para você mandar de e-mail de volta. Enfim, então tá aí. Tinha até esquecido de tirar, ó. Enfim, aí ele vem num box desse tamanho. Aí você fala, caralho, borracha, o bagulho é grande, hein? E o que que vem dentro desse box, né? Eu vou mostrar para vocês, né? Aqui, ó, a caixa. Essa daqui é a versão americana, mas existe a versão brasileira, feita pela Tectoy. Alô, Tectoy! Ai! Enfim, essa versão aqui, ela é uma das mais difíceis de achar, porque essa é a americana. E o engraçado é a história por trás dela, né? O jogo, né? Tal, aí vem o manual do jogo. Ah, colecionador, qual que é a ideia, né? Carmen Sandiego é um jogo, né? Passava até o desenho na Globo. Se alguém lembra, comenta aí embaixo, né? De exploração, que ela fica viajando pelo tempo para resolver alguns problemas, né? E aí vem o manual que interage e tudo mais. Mas não era só isso, né? A ideia do jogo, aqui tem, eu acho que os caras que fizeram o jogo, né? Os créditos, né? O da hora, os caras colocaram as fotos deles no final do jogo. E, enfim, aqui vem um pôster, né? Na verdade é um pôster bem bonito, né? Da Eletronica Artes aqui, né? Com algumas dicas, algumas manhas e alguns jogos relacionados ao esporte, né? Porque a Eletronica Artes, ele é muito esporte, né? E-X-Port, Geni Game, que significa Eletronica Artes Esporte está no game. Acho que é isso mesmo, está no game. Aí nós estamos aqui, ó. O manual, o Word, né? Isso aqui seria o Almanac. É um livro de acontecimentos que interage com o jogo. E olha a grossura do livro, cara. E esse livro, ele é todo em inglês. Aí você fala, caralho, borracha, como é que eu vou ler isso? A Tectoy lançou a versão do livro, lançou a versão do jogo em português. Aí existe um livro desse em português também. Com caixa da Tectoy, tudo bonitinho. Só que essa versão, ela é mais rara, né? É mais difícil de encontrar. E aí a gente passa aqui para o Desk Enciclopédia, né? Que qual seria a ideia? Seria uma outra versão do jogo, né? Esse aqui é outro jogo, é diferente daquele. Tem a mesma pegada de suporte, né? Da caixinha e tal. Aí a gente põe aqui... Opa! Caralho, colecionador, você está gravando no chão. Eu falei, é, mano. Não dá nada. Aqui vem a capinha e tal. Aí o manual do detetive também está zeradinho, mano. Tem algumas partes aqui, ó, do jogo que mostram os acontecimentos, né? Que está acontecendo no jogo. Aqui, ó, a torre da Itália lá, a torre de Pisa. Acho que é isso mesmo. Esqueci o nome que se diz. Né? E é bem legal, né? É... Aí você pode interagir. Esse é um dos jogos que você mais interage com o manual, tá? Então fica ciente aí. O jogo, né? Tal. A caixinha dele, né? Que ela é um pouquinho menor comparada a outra. E eu vou mostrar pra vocês aqui a diferença, tá? As duas. Uma é maior que a outra, né? Naquela ali, vem... Nessa daqui vem um... Pôster. Nessa daqui não vem. Tá? Eu já pesquisei. E... Vou deixar assim, ó, de cima. Tal. É... Ela é mais grossinha. Pouquinha coisa em altura, né? E ela vem com um outro livro menor. Que é o Desk Enciclopédia. Esse aqui é um livro também, que também interage com... Com o jogo, né? E olha só. Tem até um... Meu, o negócio é bonito demais, mano. A Tectoy também fez uma versão desse livro, desse jogo aqui, né? Então eu vou deixar os dois aqui só pra vocês verem. Imagina você comprar um jogo e vir dois livros dessa grossura aqui, mano. Esses dois livros, eles estão em inglês. Aí eu te falo uma coisa. A Tectoy lançou uma versão em português, com dois livros também em português. Os livros interagem com o jogo. Pra você jogar e ter uma facilidade, por mais uma questão de conhecimento, né? De interagir com o jogo, você conhecer, né? É uma ideia, é uma proposta muito boa. Não sei se a criança, na época, praticava esse tipo de leitura. Mas são dois jogos, assim, que é de exploração mesmo, né? Tem curiosidade sobre o mundo. A colecionador, quanto você pagou na época? Cara, o ano era 2007. Eu tava numa transição da minha vida. E aí eu fui na casa do colecionador Rubens. E aí o cara me apresentou esses cartuchos, né? E eu colecionava acessórios, eu tava atrás disso. Aí ele tava com esses dois cartuchos mega gigante. Aí eu entendeu? Mega, gigante, mega. Aí eu falei, mano, quanto que é? Aí ele falou 40 reais. Cara, 40 reais era caro pra caralho. Caralho, colecionador, como que é? 40 reais em 2007 era caríssimo. E aí, tipo, era tipo nível de exploração, 40 reais. Não, não vou dizer que era nível de exploração, mas era caro. Era além da nossa realidade. E aí ele falou assim, ó. Eu te vendo a 40 reais cada um. Aí eu falei, não, tá bom, vou ficar. Eu nem tinha dinheiro, mas... Eu fui pra casa de um colecionador com 120 reais, cara. Vai vendo o nível. E aí ele me vendeu a 40 reais cada um. E eu comprei aquele outro joguinho lá. Deixa eu ver se eu acho outro joguinho, outro joguinho ali, ó. É o... Ah, é o Shura No Mon. É o Shura No Mon, que foi esse aqui também. Acho que eu paguei, foi 30 reais na época. Eu sei que eu gastei todo o dinheiro que eu tinha. E aí, cara, olha que da hora. Olha que realidade bonita daquela época. De 2007, né? Esse vídeo tá sendo gravado em 2020. Aí eu falei, cara, por que você não vende isso aqui lá no Mercado Livre? Olha a ideia do vendedor. O vendedor falava assim, mano. Cara, isso aqui não vai vender no Mercado Livre. Isso aqui, meu, você é louco. Olha o peso desse livro. Mó pesado isso aqui, mano. Olha a grossura desse livro. Você acha que eu vou vender isso aqui? Isso aqui, ó, vai ficar 30 reais de frete. Quem que vai pagar 40 mais 30? Isso aqui, mano, é coisa velha. É coisa encalhada. Aí, beleza. Mediante a isso, né? A gente... Acabei comprando. Hoje, 13 anos depois, olha a visão de mercado. Cara, se aparece um desse... Tem nego aí pedindo aí, ó. Coisa de 300, 400, 500 reais, mano. Isso não é a versão americana. Já na versão brasileira, que é muito mais fácil de encontrar. Aí, eu falo, caramba, mano. Mas por que tão caro, mano? Porque naquela época não tinha esse negócio, assim, de colecionismo. Ai, se você vender um negócio desse aqui, o frete ia ficar muito caro e ninguém ia comprar. Mano, hoje, inverteu os valores. Hoje, o frete pode sair até mais caro que o produto o pessoal compra, mano. E aí, eu fico observando uma realidade que tá totalmente diferente daquilo que... De quando eu comecei, né? Então, essa foi uma historinha da história dos meus jogos aqui. Essa edição especial. Uma edição pesada. E se você gostou desse tipo de conteúdo, eu vou estar trazendo mais. Eu tenho muito mais, né? Eu vou estar trazendo também pra vocês um pouquinho da história dos Action Replayers. Que eu tenho aí um modelo de cada. E não são todos, tá? Então, fica aí a dica aí. Emoções fortes, podemos sentir. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, né? Inscreva-se no canal. Clique em gostei. Compartilhe nas suas redes sociais. 30 dias de U. E nós vamos a um encontro do mais raro. Mega Drive. O passado é agora.